Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E três partidas fecharam nesta quinta-feira a quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A1, Grêmio Novo Horizonte no Internacional de Limeira. Venceram pela primeira vez com direito a golaços e esses gols vocês vão ver aqui nesse vídeo, né? Isso, claro, se a Federação Paulista não tesourar. Além aí da vitória do Botafogo em Ribeirão Preto, né? Foi a segunda vitória do Botafogo no campeonato, mas a primeira do Pantera jogando no Estádio Santa Cruz. Então é sobre tudo isso aí que nós vamos falar nesse vídeo aqui. Bom, vamos começar falando aí sobre o jogo do Grêmio Novo Horizontino contra o Ituano, que jogaram lá em Novo Horizonte. E aí o Novo Horizontino finalmente conquistou a sua primeira vitória no campeonato. Bateu o Ituano pelo placar de 2x0. O Ituano que tem que começar a se preocupar, né? Foi a segunda derrota consecutiva do Ituano. O Ituano que só tem aquela vitória contra o Corinthians, né? E soma aí mais três derrotas no campeonato. O Novo Horizontino fazia tempo que não vencia no campeonato, né? A última vitória do Grêmio Novo Horizontino na Série A1 do Campeonato Paulista havia sido em 2021, isso mesmo. Em 2021, quando venceu o Santos na última rodada da primeira fase, né? Aí a equipe acabou não se classificando para o mata-mata. Aí na temporada seguinte, em 2022, fez aquela desastrosa campanha, né? Não conseguiu vencer nenhum jogo. No ano passado, jogou a Série A2, neste ano voltou, né? E demorou aí quatro rodadas para finalmente conquistar aí a sua primeira vitória no campeonato. Vitória importante aí do Grêmio Novo Horizontino, que leva o Tigre a seis pontos. Ele ainda está na quarta colocação do grupo D, esse grupo aí que tem uma pontuação elevada. Porém, ele diminuiu aí a diferença para apenas um ponto para o segundo colocado, né? Que é o São Bernardo, o São Bernardo que tropeçou na rodada. Daqui a pouquinho, a gente vai falar mais aí a respeito desse jogo aí do São Bernardo, derrota do São Bernardo no campeonato. Mas vamos voltar então falando sobre esse jogo lá de Novo Horizonte. Porque o Novo Horizontino praticamente aí teve o mesmo time que jogou contra o Mirasol na rodada passada. E o Ituano, né? O Ituano aí que já vinha de uma derrota doída por 3x0 para o Guarani em casa. O técnico Marcinho tentou fazer algumas modificações, mexeu na equipe, né? Trocou titulares, mas não deu certo e esse time do Ituano aí é um time aí que começa já a preocupar, né? O técnico Marcinho vai ter aí muito trabalho pela frente. A não ser, né? Que o Ituano opte aí pela solução mais simples, né? Que é a troca de treinador, mas é o que a gente não espera. Aliás, falando em troca de treinador, as trocas de treinadores correram solta nesta quinta-feira com times da Série A2 e Série A3. No total, juntando essas duas divisões, quatro equipes anunciaram as saídas de seus treinadores somente nesta quinta-feira, né? Se vocês quiserem saber mais aí a respeito da dança dos técnicos na Série A2 e na Série A3, tem reportagens no site Gazeta do Futebol. O link tá aqui na descrição. Pois bem, voltando então de novo ao jogo aí do Ituano, né? Contra o Novo Horizontino. O Novo Horizontino dominou as ações aí no primeiro tempo, né? Criou várias oportunidades, perdeu algumas incríveis. Só que os gols ficaram aí guardados pra segunda etapa. E o primeiro foi marcado pelo Vagninho aos 10 minutos do segundo tempo, né? Aos 55, né? Porque agora a Federação Paulista usa o placar agregado, né? Então saiu aos 55 minutos de jogo. E aí o Vagninho abriu o placar. E aí aos 25 minutos do segundo tempo, O Giovani, que já havia feito um belo gol contra o Mirasol na rodada passada, fez um outro belo gol nessa partida. Ele arrematou ali um chute de fora da área, né? A defesa do Ituano saiu jogando errado. Ele pegou e mandou de fora da área. A bola até fez uma curva. Foi no ângulo. 2x0 Novo Horizontino. E a primeira vitória sacramentada, né? Inclusive o Giovani foi eleito aí o craque do jogo lá pela equipe de transmissão. Com esse resultado, né? Eu já passei a classificação do Novo Horizontino, né? Ele é o quarto colocado com 6 pontos do grupo D. E o Ituano, pra vocês terem uma ideia, com uma pontuação do outro grupo, tá mais baixa. O Ituano, mesmo com essa sequência ruim, ele é o terceiro colocado do grupo A com 3 pontos. Tá empatado ali com a Portuguesa, né? A Portuguesa é a equipe de 3 derrotas seguidas. E o Ituano tem os mesmos 3 pontos aí que a equipe da Portuguesa. Só não foram ultrapassados pelo Santo André, porque o Santo André perdeu, né? Perdeu pro Botafogo de Ribeirão Preto. Falando agora no outro jogo, né? Tivemos aí também a primeira vitória da Internacional de Limeira, né? O jogo aconteceu lá no Major Levi Sobrinho. E o Leão surpreendeu, né? Venceu a equipe do São Bernardo pelo placar de 2x0. E é diferente aí do outro jogo que eu falei. Nessa partida os gols saíram cedo. Aos 11 minutos, o Gustavo Bochecha pegando ali de primeira um chute da entrada da área, não cruzamento da entrada da área. Ele arrematou de chapa, batendo de primeira, abriu o placar. E um pouquinho depois, aos 14 minutos, o Juninho fez uma boa jogada e marcou o segundo da Internacional de Limeira. A Internacional de Limeira que já tem mais gols até agora do que marcou no campeonato inteiro passado, na temporada passada. Então a Inter faz 2x0 em cima do São Bernardo. Respira na luta contra o rebaixamento. E olha só como é que tá esse grupo C, né? A Inter de Limeira tem 4 pontos. Ultrapassou o Bragantino e ultrapassou o Corinthians. Olha a situação do Corinthians aí no grupo C. É o último colocado com 3 pontos. A Inter de Limeira já tem 4. O Bragantino também tem 4. Todo mundo jogou nessa rodada. Já a equipe do São Bernardo, né? O São Bernardo segue ali. Foi a primeira derrota do São Bernardo. O São Bernardo segue ali na segunda colocação com 7 pontos, né? Pudia tá junto ali com o São Paulo, né? Pudia colar no São Paulo. Mas acabou ali ainda ficando na segunda colocação pelos critérios de desempate. Eu só não sei qual é o critério de desempate. Talvez seja o número de cartões. Porque neste momento o São Bernardo tem o mesmo número de vitórias, o mesmo número de gols marcados e o mesmo número de gols sofridos. Hoje o Botafogo teve um jogador expulso, né? Só que na partida contra o Corinthians o São Bernardo também teve um jogador expulso, né? Então até nos cartões vermelhos aí as equipes devem estar iguais. Mas daí essa... essa... esse desempate deve estar ocorrendo mesmo no número de cartões amarelos. E pra fechar, né? O Botafogo de Ribeirão Preto venceu a equipe do Santo André pelo placar de 1x0. O Santo André aí começa também a se preocupar na questão de rebaixamento. Tá com uma pontuação baixa. E o Pantera... O Pantera começa ali a se meter na briga pela classificação, né? O único gol da partida foi marcado pelo Alexandro, né? Aos 37 minutos do primeiro tempo. E aí, no final da partida, como eu falei, o Botafogo teve o Fábio Sanches expulso, né? Ele recebeu o segundo cartão amarelo e acabou sendo expulso. Então a situação das equipes ficou assim. O Botafogo divide ali a segunda colocação com o São Bernardo, né? Conforme eu falei há pouco, sete pontos. E o Santo André... O Santo André agora é ali a única equipe que não venceu no campeonato, né? Depois de Mirassol e Novo Horizontino que só empataram e terem vencido. O Santo André agora é a única equipe que ainda não venceu. Está com dois pontos na lanterna do grupo e também na lanterna geral, né? Apenas dois pontinhos aí o Santo André. E o outro time na zona de rebaixamento o Corinthians está à beira da zona de rebaixamento mas o outro time na zona de rebaixamento é o Ituano, né? O Ituano tem três pontos e menos seis gols de saldo. A portuguesa que também tem três pontos ela está acima do Ituano, né? Então não está na zona de rebaixamento. Então neste momento os dois times na zona de rebaixamento são o Ituano e o Santo André, né? O Ituano aí nos critérios de desempate mas depois do Ituano vem o Português e Corinthians, né? A gente cuida de mão. Bom, próxima rodada dessas equipes, né? A quinta rodada vai acontecer nesse final de semana o... Vamos falar só das equipes que jogaram hoje, né? O Novo Horizontino joga domingo contra o Corinthians na Nelquímica às onze horas no mesmo dia e horário o Santo André recebe o Bragantino lá no Bruno José Daniel aí no domingo o Ituano pega o Botafogo às oito horas lá no Novelli Júnior o São Bernardo joga no domingo às vinte horas contra a Ponte Preta lá no Moisés Lucarelli em Campinas e o jogo da Inter de Limeira dessa quinta rodada contra o São Paulo foi só pro dia vinte e um de fevereiro porque o São Paulo na quarta-feira porque o São Paulo vai jogar a decisão da Supercopa do Brasil domingo contra o Palmeiras portanto, então o próximo jogo da Inter no Campeonato Paulista vai ser só na quinta-feira dia oito contra o Guarani lá no estádio Brinco de Ouro então a Inter vai ter aí um final de semana de folga pra curtir aí essa primeira vitória no Campeonato Paulista bom pessoal as informações então que eu tinha pra trazer pra vocês era o S espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like e deixa aqui nos comentários quem pra vocês são os favoritos a se classificarem pra segunda fase do Campeonato Paulista por enquanto eu vou ficando por aqui um forte abraço a todos e até um próximo vídeo valeu